Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade pra vocês, dessa vez da Outlet da Adidas, do Outlet Prêmio Imigrantes. Aqui vocês encontram tênis, roupas e acessórios originais da marca com bons descontos. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais este trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. E eu já comecei bem a visita na loja, encontrei este modelinho aqui bem diferenciado para a galera que está à procura de modelos mais casuais, saindo por R$ 549,99 mais 30% de desconto. Encontrei aqui também o modelo do Advantages, saindo por R$ 299,99 mais 30% de desconto. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Para a galera que está à procura de modelos de basquete, encontrei aqui o modelo do Dame, saindo por R$ 319,99 mais 30% de desconto. E aí Tchau, tchau. Aqui na loja vocês também encontram opções para treino e corrida. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e alisar a melhor compra. Tchau. 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 Tchau.